Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zatoni e esse é mais um dia de garimpo, bebê! Hoje a gente vai visitar o Mercatudo das Casas André Luiz, um bazar beneficente onde toda a renda é destinada a pessoas com deficiência. E eu posso dizer que eu tive o prazer de acompanhar tudo um pouquinho mais de perto, de como funciona e eles são uma instituição tão séria. É muito bacana ver o comprometimento e todo o esquema deles pra fazer esse órgão tão grande funcionar de uma maneira tão linda. São muitos funcionários, são muitas pessoas, mais de duas mil pessoas acolhidas por essa casa, então é mais do que uma compra consciente. Eu já mostrei a unidade de Osasco aqui no canal, mas essa em específico é em Guarulhos, então fica na rua São Gabriel, número 177, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. O horário de atendimento dessa sede é de segunda a sábado, das 9 às 18 horas. Aí eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link com a outra visita na unidade de Osasco, se você também quiser dar uma olhadinha. Eu tô dando um geral ali, né, um 360 por essa primeira parte de baixo, e como eu estou mostrando pra vocês, os sofás, gente, tinha tanta coisa bacana num preço muito baixo. Os móveis, juro pra vocês, deu vontade de levar tanta, mas tanta coisa que eu fiquei doida. Levar de São Paulo pro Paraná, né? Meu Deus do céu, se fosse possível, eu levaria tudo e mais um pouco. Fala sério, olha, um sofá novinho por R$723,00. Novíssimo! Eu acredito que esse ainda era sofá-cama, um tom de azul bem bonito. Tinham outros sofás de couro, de outros materiais, mas sempre nesse valor, entre R$500,00, R$700,00, até menos às vezes, a depender do sofá. As máquinas também, ó, vários eletrodomésticos, inclusive, tá? As máquinas, desde a mais novinha até a mais clássica, assim, sabe, um pouco mais antiga, mas que lava muito bem ainda também, variedade de preços, variedade de tipos. Ó, uma Brastemp por R$1.600,00, novíssima, vou até abrir pra vocês verem, olha lá por dentro. Novinha, limpinha, bonitinha, pra quem tá montando enxoval e tal, ou estudante, tá por ali, né? Enfim, várias razões, eu acho que é super válido. A minha geladeira, eu também comprei em segunda mão, lá no Paraná, pelo simples fato de economizar já, né, gente? Metade do preço, você pode encontrar coisas muito boas. O Stefan namorando ali, aquele fogão industrial que costuma ser caríssimo. Nessa marca aí, nessas condições, às vezes custa até uns R$10.000,00, tá? Ali tava por R$4.000,00, então tava bom o preço, é maravilhoso, todo de inox. As máquinas também, ó, essa bem novinha, toda, ó, perfeita por R$1.200,00. Uma lava e seca dessas tá entre R$4.000,00, R$5.000,00, né, dependendo, em primeira mão. Essa mesa achei lindíssima, ó, por R$5.000,00, uma mesa de centro, você tem que ter uma sala até aqui grandinha pra colocar. Que peça linda! TVs também, várias, ó, R$4.000,00, R$4.000,00, é essa. Aí as outras também não fugiam muito desse preço, pelo que eu vi. Outros tipos de eletrônicos, ó, o Stefan tava vendo esse toca-disco, coisa mais linda também. Imagina pra pôr na sala, ó, R$5.000,00, super válido também pelo design e tal. Eu acho que grande parte do que eles vendem ali é tudo muito novinho. Ó as máquinas, gente. Nossa, eu namorei tanto essas máquinas. Essa daí, eu... Gente, olha o preço, R$280,00. Ela já tava vendida, mas pensa numa máquina boa, Singer, com a mesa. Vocês que sempre me perguntam das máquinas, ó, ali também tem, e num precinho muito baixo, ó, R$280,00. Essa também, máquinas ótimas, ó, essa Singer também vendida, tava perfeita. Então, se você tá iniciando aí no mundo da costura, o Mercatudo tem ali máquinas muito legais pra você. Outra coisa que eu fiquei babando foram essas cômodas, gente, uma mais linda do que a outra. E até um negócio de colocar esmalte, ó, pra você que é manicure ou tem salão, por R$65,00. Achei muito válido, mas voltando ali nas cômodas, nos balcões, meu Deus do céu, gente. Tendo vontade de levar e, às vezes, só restaurar pouquinha coisa, tem cada peça linda. Olha esse aí, R$75,00. Essas cômodas, ó, só uma pátina ou uma pintura, uma restauração, R$150,00. Essa cômoda, coisa mais linda de madeira. Olha os puxadores, vintages assim. Coisa mais perfeita, sério. Eu fiquei doida, queria muito levar uma dessa lá pro Paraná. Ó, um balcão. Esse balcão também maravilhoso inteiro, em madeira maciça. Juro por Deus, assim. R$780,00. Quanto não custa um balcão de madeira maciça? Sério, aquele ali muito bonito, pintado. Ó, R$130,00 ali, uma outra comodinha. Uma cadeira gamer por R$280,00. Mas, tá bom? Tá bom. Aí, pra vocês que buscam, ó, a cadeira de escritório também tinha por lá. Ela tava bem boazinha, tá? Outras cadeiras, ó, como por exemplo essa por R$65,00. Parecida com a que eu tenho na minha sala de palhinha. Eu sou apaixonada nesse material. Que é essa palhinha indiana. São peças caríssimas em lojas, tá? Só quem já comprou sabe o quanto custa essas palhinhas, assim, na decoração, né? Peças com esse design. E ali tinham várias. O Stefan tava namorando aquela cadeira. Enfim, gente. De cadeira, o que tinha também, que dava vontade de levar. Algumas pra restaurar, outras não. Enfim. Gente, é só você ter um pouquinho de vontade, assim, de revitalizar. E eu tenho muita. Nós temos muita. Porque, nossa, você vê cada coisa linda aqui, que dá vontade já de começar. O do it yourself. Muita coisa boa de qualidade. Muita madeira. Muita, juro, assim, couro. Muita coisa de couro. Essas cadeiras aqui dava vontade de levar uma de cada, assim. Queria ter mais espaço. Ah, é. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês ali pra sacada. Olha que linda essas pra área externa, sabe? Pra você montar uma mesinha, assim, na sacada. Ou numa área externa. Num jardim. Ai, sério. Perfeitas. E um preço também muito bom pra qualidade. Esse banco, eu fiquei enlouquecida. Se eu tivesse espaço na minha casa, eu levaria, sem pensar, duas vezes. Tanto pelo valor, quanto pela peça. É uma peça vintage. E olha isso. Que coisa mais perfeita pra você colocar num jardim. Aí, subindo, a gente vai saindo dessa área de móveis, eletros, etc, etc. E vamos pra área das roupas. Que também, eu sei que vocês adoram ver. Aí, já subindo, tinham algumas opções de quadros. Tinha até um espelho ali, ó, redondo, desses, bem legais, pra você colocar no banheiro. Aí, uma dessas pinturas, que na verdade não são pinturas, são bordados, né? Como tinha isso antigamente, minha avó tem na casa dela. Algumas outras pinturas, outras molduras mesmo, pra você enquadrar. Enfim, várias artes legais aí, pra você decorar a sua casa. E também poder reutilizar, sei lá, se você não gostar da pintura em si. Chegando nessa parte de cima, vocês já veem que tem de tudo um pouco, né? Olha os lustres, que legais. Tinham muitos também. E aí, ali tinha uma região de... Que eu já vou pegar pra mostrar pra vocês. Além das roupas e calçados e tal, Uma região só de itens pra casa e cozinha. Mais alguns eletrodomésticos menores, tipo air fryers, liquidificadores, ferro de passar. Esses pormenores, assim, de cozinha, de casa e cozinha. Louças, alguns itens de decoração, panelas. Olha lá, tá vendo? Tinha itens completos pra achar, pra servir, pratos. Aí já começa a sessão das roupas, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês mais, né? Com mais afinco. Mas enfim, só pra dar um geral pra vocês verem como é bem completo e tem de tudo. Realmente é um lugar pra você ir com tempo, tá? Pra você se aventurar e ver tudo que tem por aí, porque é bastante coisa. Fui dar uma olhada já nas panelas, porque eu tava buscando uma coisa específica e vocês não vão acreditar que eu achei, tá? Eu achei o que eu queria. Logo vou mostrar pra vocês. Esse conjunto aí, todo caríssimo, né? De vidro, essas panelas a gente sabe quantas são caríssimas. Aí os fornos, eu fui dar uma olhadinha também, ó. R$1.200,00, um forno novíssimo. Também da Electrolux. Muito bom esse forno. Maravilhoso também pelo preço. Eles costumam custar entre R$3.000 e R$4.000,00. Aí tava metade do preço e eles estavam bem novinhos. Micro-ondas também, que anda tão caro, né? Nossos tempos aí, usei comprar meu micro-ondas e, nossa, caríssimo. Aí tinham alguns por R$200,00, outros por R$300,00, os mais novos R$400,00, o que tá válido, porque o micro-ondas tá custando entre, sei lá, R$800,00 e R$1.000,00, a depender do micro desses mais novos, assim, espelhados. Algumas cafeteiras também, de várias marcas. Forninho elétrico, as famosas e queridinhas Air Fryers. R$200,00, R$300,00, ó, essa daí por R$200,00, bem novinha, bem limpinha, tá? Então, também, de várias marcas e não passando muito do valor, da metade do preço que sairia em primeira mão, tá? Pelo que eu vejo aí, todos são baseados nesses valores mesmo. Aí fui pra uma bancada, gente, que só tinha bolsas. Fiquei doida, tinha tanta coisa bacana. Essas pochetinhas, assim, que eu gosto de usar, olha que bacana essa bolsinha, achei muito fofolete. E, se eu não me engano, elas estavam saindo entre R$5,00 e R$10,00, a depender da bolsa, tá? Algumas um pouquinho mais, assim, também, as de couro ou as maiores. As pochetes, acho que estavam R$10,00. Não vou lembrar muito bem, acabei não gravando ali, né, porque não tinha preço nelas, mas, pelo que eu me lembro, assim, de quando eu gravei, tava mais ou menos tudo nessa faixa de preço, tá? E várias opções, ó, vocês tão vendo? Um cestão só de bolsinhas. Olha essa, que coisa mais fofa. Diferente, né, a alça dela, tudo. Por dentro, também, ela tava bem bonitinha. Aí, algumas carteiras, outras, assim, mais de festa mesmo, mas algumas pro dia-a-dia, olha essa daí, ó, já estampada, tinham várias opções de pochetes. Pra quem gosta, nossa, tudo de bom. Essa daí, que tinha o símbolo da Yves Saint Laurent, mas eu acredito que não fosse verídica mesmo, mas tudo bem, achei o design dela bem legal. Nossa, achei diferente, assim, a alça, tudo. Aí, uma outra mais básica, tinha um chinelo ali perdido no meio, uma outra carteira mais de dia-a-dia, aí uma outra mais pochetinha, mais uma pochetinha, outra prateada também. Essa mais de criança, né, ou menorzinha, se você gosta também, não precisa necessariamente ser infantil. Uma da Chanel, que também não era Chanel verídica, mas se você gosta, tá tudo certo. Aí, uma mochilinha, ó, enfim, muitas opções. E aí, seguindo mais um pouco, para bolsas maiores, no caso, malas, também, muitas. Essa da Bagajo, eu adorei, só que ela tava com um problema na rodinha, gente, olha que mala mais linda. A única coisa é que a parte da rodinha dela tava com um problema que ela ficava caindo assim pra trás, e a gente não sabia como arrumar, tá? Então, só por isso que eu não levei também, porque ela tava muito boa. Mas se você souber como arrumar a rodinha de mala, provavelmente ela vai tá lá pra você levar, e ela tá perfeita, só com esse probleminha mesmo. Aí, uma outra bolsa, no azul ali que eu vi. E mais bolsas de mão mesmo, maiores, assim, como malas ou necessaires. Tudo que tem aí nesse canto são peças um pouco maiores do que aquelas menorzinhas das outras, do outro balaio que eu mostrei pra vocês, tá? Então, também, boas opções aí de peças maiores. Girando mais um pouco no nosso tour, agora nos vestidos. E tinha até vestido de noiva, alguns mais bordados, com mais detalhes, outros mais lisos, uns mais pesados, outros nem tanto. Olha lá, esse drapeado, achei bem bonito, acho que devia ficar bonito no corpo. E, às vezes, só pra você ocupar o tecido mesmo. Às vezes, você não gosta do design do vestido, mas pra você ocupar o tecido. Esse eu adorei. Super usaria, eu não gosto de bordado, eu não gosto de renda. Então, é um vestido que eu usaria, assim, eu gosto de tecidos mais lisos, sabe? É um vestido que eu usaria. Enfim, também, seguindo pra área dos outros vestidos que não, os de noiva. Começamos com esse da Zara ali, ó. Todo bonitão, listrado, que eu gosto. Esse mais midi num tonzinho de verde, muito bonitinho. Olha que amor, assim, a parte da frente dele. Calçados tinham paredão, tá? Desde infantis até masculinos, fica nessa área ali, que fica na parte de trás do bazar. Fui já logo no All Star. E aí, esse aí tava super bom, só dá uma lavadinha também. Mais alguns outros tênis. Esse também, muito bonitinho, ó. Um All Star pra criança. Aí, algumas sandálias. Outro tênis, bem diferentão. R$20,00. Ó, por dentro tava super bom também. Um tênis mais de corinho, assim. Esse aí era um Adidas, ó. Também tava bom, só tava faltando colocar um cadarço e dar uma lavadinha nele também. Acredito que ele fosse num 35 ou 36. A Mandini, a marca dessa sandália, achei bem diferentona. Tava novinha, ó. Sem uso por baixo, claramente. Solado limpinho. E aí, um outro All Star também, que tinha bastante, né? Que eu adoro ver tênis. Esse vestido, comprei um igualzinho pra mim semana passada, só que no preto. Quem lembra? Aí, também temos um... Como é o nome disso? Um macaquinho, né? Um macaquinho. Jeans. Esse camisão, achei lindo também. Bem diferente, assim. Todo de polar, que eu adoro. Imagina você jogar com uma saída de praia, com um biquíni preto. Aí, os preços, ó. Tabela de preços, tá vendo? Já pra vocês terem uma ideia dos valores, assim. Enfim. O que não tiver dentro dessa tabela, tá com preço na peça. Mas a grande maioria tá dentro desse valor. Ó, um vestido da Guess. Esse também, achei bem bonito. Deve ficar bonito no corpo. Uma calça. Vamos para as calças agora, ó. Essa era da Leves. E pensa numa calça bonita. Ó lá, a etiqueta toda pretinha da Leves. Só quem viveu sabe, né? O jeans da Leves, o quanto é bom mesmo. E aí, o tipo de vestido que eu gosto, mais liso, leve. Sabe? Não sei se essa gola. Talvez essa gola, eu não sei. Me daria calor por esse tecido. Porque é um tecido grosso. Não dá pra usar nem no inverno. Nem no verão. Porque no inverno você passaria frio. No verão, calor. Mas uma peça boa também. Aí, fui dar uma olhada na tabela de preços aí pra vocês. Ó. Já tiro o print. Mais uma parte de tabela de preços das roupas femininas. Também ótimos os preços, né? Tabela válida para as roupas que não precificaram, tá? Aí, também, gente. Meu Deus. Tinha tanta coisa que chegava a ser difícil olhar nos cabides. Então, como eu disse. Você tem que ir com o tempo mesmo pra você fazer o seu garimpo e achar o ouro. Todo tipo de calça. Desde jeans até calças mais pra dia-a-dia, academia, alfetaria. Calças mais pra dia-a-dia, que eu digo assim, mais levinha, sabe? Tipo, não de tecidos como jeans ou tecidos de alfetaria. Essa da TNG, eu achei muito bonito o jeans dela, tá? Aí, tinha uma saia jeans também que tá super em alta. Agora, essas saias longas e jeans. Tinha uma por lá também. Aí, ó, a parte de trás dela lisa. A parte da frente com aquela fenda. Eu adoro saia midi jeans. Esté foi dar uma olhada lá no canto. Já nos tripés tinham alguns também, né? Pra quem precisa, pra quem faz uso como nós. Gente, eu espero que vocês não estejam escutando. Mas eu acho que estão cortando grama aqui no meu condomínio hoje. E tá triste, tá? Ignorem vocês ouvirem o barulho no fundo da minha voz. Essa área aí também tinham muitas louças. Olha só. Uma hora você descobre, né? De repente, assim, uma outra área dentro desse bazar. Porque é muita coisa mesmo. Aí, tinham mais pratos. Mais canecas. Outros itens de decoração. E ali, mais panelas, ó. E formas também. Formas de bolo. Formas de pães. Tudo quanto é coisa. Tem muita coisa mesmo. Aí, uma área só de bandejas, ó. Tinha umas bandejas de madeira, assim. Bem legais. Garrafinhas. Squeezes. Medidores. Talheres. Vários talheres também. Dá pra você fazer o seu enxoval completinho, gastando pouco. Fui dar mais uma olhada ali nas calças. Que eu acho que faltou mostrar mais pra vocês, né? Então, é assim, ó. O Sté gravando, vocês conseguem ver melhor também o tamanho das calças, né? E como elas ficariam. O caimento e tudo, ó. Essa já tinha a cintura mais altinha. Era uma flare nesse tom de tijolo que eu gosto. E olha, o mar de peças. Tá vendo? Também sobre tamanhos, que eu tenho certeza que vocês vão ficar em dúvida, porque vocês sempre me perguntam. Eu vi desde tamanhos pequenos até tamanhos grandes. É lógico que a gente sabe que tamanhos grandes são um pouco mais difíceis mesmo da gente encontrar em segunda mão, infelizmente. Mas também porque a gente já sabe que na indústria também é difícil. Assim, como muito mais em segunda mão, né? Porque o consumo de segunda mão reflete o consumo de primeira mão. Porém, eu acredito que sim, vocês podem encontrar peças maiores por lá. Eu vi, com certeza, algumas peças de 48, 50, 52. É mais difícil, mas tem sim, tá? Que eu sei que as minhas plusesas e plusesos me perguntam sobre tamanhos. Não tem só coisa pequenininha, não, tá? Também de atualidade de peças, com relação à tendência, vocês viram que eu passei várias ali, né? Uma calça wide leg, acabou de passar, ó. Por exemplo, daí tem também as skins, pra quem é de skinny. Tinha uma moma ali, mais rasgadinha, que eu passei também mostrando pra vocês. A alfaiataria vermelha, que o vermelho tá super em alta, que eu acabei de mostrar. Essa daí eu achei lindíssima. Eu tenho uma muito parecida, até por isso eu não levei. Mas olha que calça bonita. O detalhe das linhas brancas. Nossa, eu sou apaixonada. Setor de roupas masculinas. Vou dar só uma passadinha, gente, que esse vídeo vai ficar muito longo. Mas, ó, peças desde três reais. Aí, dando ali uma aproximada pra vocês também na tabela de preços, ó. Onze, nove, seis. Tudo nessa faixa. Indo pra área de multimarcas agora, que é uma área onde tem peças novas. E peças, né, de grifes. Algumas outras peças um pouco mais acima, né, daquelas que ficam na outra seção. Então, são peças mais selecionadas. E muitas ali, novas mesmo. Algumas eu vi até com etiquetas, tá? Então, vou dar, assim, meio que também um geralzão. Tinham também algumas joias, óculos. Ali, algumas peças em ouro, pelo que eu percebi. Alguns relógios. E, no mais, vários calçados também, ó. Desde tênis até saltos. E também várias peças no masculino, por aí, que você podia encontrar. Como, por exemplo, tênis da Nike, ó. Esse tava novíssimo, original. O preço não tava ali na etiqueta daquele, mas a grande maioria tinha o precinho já na peça, tá? Esse eu estar achei lindo. Tava por R$75,00. Era isso que passou ali? R$75,00. Um ferragamo por R$180,00. Sapato de grife mesmo, tá, gente? Italiano. Sabe quanto custa o sapato desse em primeira mão, né? Caríssimo. Achei que o preço tava super válido. Enfim, Stefan foi provar, né? Obviamente. E era o número dele. Olha que coisa bonita. Não levamos também, porque o Stefan raramente usa sapato. Mas pensa numa coisa linda que era, né? O Stefan também provou um outro tênis da Nike. Tava ótimo, só que esse ficou um pouquinho apertado pra ele. Até por isso que ele também não levou. Tinha mais um all-star, assim, de botinha, ó. Também por R$75,00. Em ótimas condições. Só uma lavadinha leve. Aí, o Steppovand do Nike, ó. Tá vendo? Ele ficou um pouquinho pequeno. Aí, de lado. Mostrando bem pra vocês. Como eu falei, todos originais ali. Pelo que a gente percebeu. Pela qualidade também, né? Seguindo, ó. Mais um tour geral pra vocês verem. Muitas peças. Camisas, ó. No masculino. R$65,00 essa daí da Gap. Novinha. Gente. Nem mancha. Nem nada, tá? Perfeita. Aí, alguns shortinhos. Alguns com etiqueta. Muitas dessas peças aí que eu percebi. Estavam com as etiquetas mesmo. Da loja em primeira mão, sabe? E também. De vários tamanhos. Encontrava-se por aí nessa sessão. Muita coisa com brilho. Muita coisa de couro. Eu achei aí também. Já logo vou mostrar pra vocês. Ó. Essa sainha que tava caída ali. Mas olha que sainha bonitinha, gente. De couro. Muito fofa, né? Minha cara, inclusive. Por essa cor. Aí, achei uma calça também de couro. Que eu sou apaixonada. Eu tenho a minha. E assim. Eu acho tão elegante pra usar no inverno. Também não vi preços, né, gente? Passaram os preços. Mas algumas ali. Não tinham preços na peça. Esse vestidinho já é da área de fora ali. Que eu voltei. Tava indo pro caixa já pagar minhas coisas. E aí, eu vi essa pecinha. Falei, nossa, que bonitinho. Levei, né? E aí, também. Lembra que eu falei que eu queria buscar uma coisa em específico? Era panela de pressão. E a gente achou essa maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês depois, gente. Super chique. Inteira de cerâmica. Que era justamente o que eu queria. Eu queria uma panela de cerâmica. E eu achei. Aí, esse vestido também, ó. Que maravilhoso. Tava atrás daquele quadriculadinho. Também levei. Tá difícil de mostrar pra vocês ali. Mas eu quis mostrar rápido. Antes de pagar. Mas mostro melhor no vídeo de comprinhas. Obviamente. Pra vocês verem no corpo, né? Vídeo mais longo. Com uma causa extremamente válida. E a gente vem aqui, então. Pedir o seu like. Não vai embora desse vídeo. Sem deixar o teu like. E, principalmente. Se inscrever nesse canal. Se você não for inscrito. A gente se vê nos próximos. Tem ainda muita coisa pra mostrar. Continua acompanhando a saga de São Paulo. Beijo enorme no teu coração. Tchau.